Salve rapaziada, aqui é o canal Criminal Cortes, os cortes mais criminais do YouTube. Agora se liga nesse episódio. Aí você fala português e espanhol, cara, você não fica desempregado. Então o nosso... Isso é Orlando, né? Não adianta talvez um outro estado... Todo lugar que recebe turista, que tem... Boston, tem muito brasileiro. É um lugar que precisa de gente falando português para ter... É muito brasileiro. Por que que tem tanto lá? Tem espaço, mão de obra? É próximo a Nova York, né? E é uma oportunidade muito grande. Eu fui fazer show em Boston, cara, foi muito foda. A galera lá, e é o brasileiro... É muito curioso isso, né, cara? Tem uns achismos que eu tinha, eu fiz show pelo mundo todo, assim, né? Stand-up em português e em inglês. Quando eu fui na Broadway fazer com o Rafinha Baços, a gente fez em inglês para a comunidade... Não, em inglês para todo mundo. Para todo mundo. Veio brasileiro. E veio o brasileiro que ele é um trabalhador, assim, fudido. Tá afim de ver um brasileiro. É o que você falou. Cara, em Amsterdã para fazer show, quem que você imagina? Vamos lá, vai ao seu chão. Em Amsterdã? É. Que vai ver teu show em inglês? Em português. Em português? Tá. Quem que você acha que é o brasileiro que tá lá em Amsterdã? Caraca, velho, que difícil. Vai pelo óbvio. É, eu imagino que seja igual aos Estados Unidos, um cara também que pega batente ali, um cara que põe azulejo... É isso mesmo, é que a gente acredita que é o cara maconheiro, estudante. E lá foi, tipo assim, muita doméstica que morava em Amsterdã. E uma galera que tá há 40 anos em Amsterdã. Caraca. É uma galera que nem sabia quem era eu, mas foi lá pela... É, o brasileiro. Pelo fator Brasil. E foi um puta show de absorção. Pô, deve ser muito legal tu morar muito tempo fora e aí você receber aquela cultura de novo. Mas é porque a gente não se junta. Ela falou dos hispânicos, mas é muito curioso isso, né? Os hispânicos, ele tem essa coisa do latino se juntar muito, né? A gente não tem muito isso. Você falou da culinária, acredito que você sente falta do arroz, do feijão, aquela groselha toda que a gente já ouviu muitas vezes. Mas o americano, ele consegue se adaptar à tua culinária? Tipo, eles tentam fazer um brigadeiro e fica bom? Você já viu, assim, ele tentando fazer uma carne e ficar legal? Como é que é isso daí pra vocês? Ou você fala, não, cara... É, porque o churrasco do americano é vergonha, né? Deixa claro. Até que agora eu até gosto, assim. Mas perde muito pro nosso churrasco. Eles gostam da picanha, eles gostam do churrasco brasileiro e eles tentam fazer. Porque, Orlando, assim, tem mercados portugueses que vendem muita coisa do Brasil. Então, é muito mais fácil você estar lá e comer nossa comida. E, às vezes, você está lá e tem americanos tentando pegar nosso feijão, pegar nosso arroz. Eu acredito que eles tentam. E tem muito americano casado com brasileiro, né? Ah, sim. Muito. Então, eu acho que ele tenta entrar um pouco na nossa cultura. A gente tem uma amiga que é casada com um americano e ele, assim... É porque ele é bem caricato americano. Brancão, olhão, claro, bem assim... Anda de cinto em casa. É. Você está meio americano. Só que o jeito dele falar é brasileiro. Porque ele gosta tanto da nossa cultura, da nossa comida, que ele sabe mais coisa do Brasil do que a gente. Por que eu estou te perguntando isso? Porque, às vezes, eu vejo uns caras aqui, uns start-upers. Ele fala assim... Por que não tem uma brigadeirinha lá em Los Angeles? Uma brigadeirinha, não. E a resposta, pelo que eu acho, é porque, tipo, o paladar deles não é tão doce quanto o nosso. Tem um pouco disso, assim... Você vê, assim, que, tipo, o americano é difícil de gostar das coisas que a gente curte. Meu, eu não acho que é difícil. Eu acho que eles não têm acesso. Porque coxinha... Nossa, abriram um lugar lá em Orlando que é só coxinha. A maioria das pessoas que compram lá é americano. Porque eles acham... E aí eles não colocaram o nome de coxinha porque eles não iam entender. Colocou alguma coisa... Frango com massa? Eu não sei direito. Chicken noodles. Nada a ver, né? Sei lá, mas pra eles experimentarem. E aí quando eles viram que aquilo é maravilhoso... Cara, só tem americano comendo coxinha. Mas acho que é a falta de conhecimento mesmo, sabe? Entendi. Mas eles gostam da nossa culinária. E agora vamos pra aquele assunto que é o assunto que o brasileiro ama, pira, vira TikTok, essas coisas. Queria falar de preço. Porque é isso que gera, talvez, a vontade do cara sair daqui. Muito baseado em economia. Tudo bem que tem gente que... Pela segurança e tal. Mas, assim, lembrando, não vamos ser irresponsáveis. Daí é uma coisa, assim, são as facilidades. Mas pra chegar nisso tem muita dificuldade. Porque fala, ah, pô, detergente lá é um dólar. Pô, vou pra lá amanhã. Não vai pra lá por causa do detergente. Você vai pra lá por causa de outros motivos. Quanto custa uma... Bem, vai pra vários lugares. Uma coisa média, básica, pra um brasileiro morar em Orlando, assim. Tipo, moradia, comida, essas coisas todas, né? O custo de vida. Como é que é o custo de vida de alguém que tá chegando lá? Depois da pandemia aumentou muito. Muito. Antes você alugava assim... Bolsonaro. É, sempre é Fosgar. O custo de vida aumentou demais, assim. Antes você alugava um apartamento de um quarto por mil e duzentos, mil e trezentos dólares. Hoje é dois pau. Antes, dois mil, você alugava uma casa. Não existe mais. É dois e setecentos. Então aumentou muito. Cara, desculpa, vou te cortar. Eu vi a melhor piada do mundo do David Chappell quando eu tava nos Estados Unidos. Eu vou fazer a piada, ela é politicamente... Momento piada, Chappell. Vai. O David Chappell é um comediante negro, deixando claro. E ele falou, cara, os Estados Unidos estão tão na merda que os mendigos estão começando a ficar brancos. É genial, é genial. É genial. Ele falou essa piada. Eu achei foda pra cá. Não, porque a galera esquece que os Estados Unidos também tá numa merdinha econômica lá, né? É isso que ele quis dizer. Ele falou assim, caralho, todos os pretos já estavam mendigos. Beleza, a gente tava acostumado. Agora os brancos que deixaram esses caras mendigos... Estão colonizando as ruas. Esses caras que deixaram... Esses caras mendigos agora são mendigos também. Ele falou, caralho, é muito foda. Você vê um cara muito foda, louro, cagando na rua. Tudo é. Pode crer. Porque tá meio uma tragédiazinha assim, né? Tá virando... Tá, aumentou assim, gasolina, mercado, tudo assim. Teve um aumento bem considerável. Então antes você vivia com muito menos, hoje já não. Então assim, vai pra um casal que mora num apartamento aí de um ou dois quartos. Vamos fazer as contas aqui. Boa. Você falou dois mil pra ficar num quarto, né? É, um mil e setecentos no apartamento de um quarto. Mas assim, isso é uma pessoa. É, duas pessoas num quarto só. Não é uma família. É um casal. Vamos botar dois mil. Dois mil pra morar. Mesmo porque assim, se ele tem filho, pela lei, ele tem que ter um quarto pro filho dele. É uma lei? É uma lei. Uau! É, então ele não pode assim pegar... Eu não sabia disso. É. Então é uma lei. Então se ele tem uma família, vai ter que ser pelo menos dois quartos. E aí isso pode aumentar, né? Os valores. Tá. Vamos botar uma pessoa. Só pra você viajar. Vai. Dois mil. Hã? Vai. A compra de um carro já com seguro, que segure lá é obrigatório. É, que é contra você bater no carro de alguém, cobre o terceiro. Sim. Isso é obrigatório. Então, um carro legal. Uns 400 dólares por mês, incluindo seguro. A galera faz leasing, né? É. Mas lembrando assim, vocês vão ver isso na internet. Ai, tem carro em Orlando, nos Estados Unidos, por 3, 4 dólares. Tem. E carros, às vezes, bons. 4 mil, desculpa. Ah, tá. Hot Wheels. Caramba. 4 mil dólares um carro. Hot Wheels é 70 centavos. É bem mais barato. É bem mais barato, né? Mas existe, só que são carros, assim, de leilão. E se a pessoa não trabalha com carro, é muito arriscado. Porque, diferente do Brasil, que carro é paixão nacional, lá é só um meio de locomoção. E americano é assim, ele usa as coisas até não funcionar mais. Depois ele joga fora. Tênis, ele vai usar. Tá muito sujo, ele vai jogar fora. Ele não lava. Ele não vai pegar o tanque e esfregar, não faz isso. Ele não vai vender. Não vai, é um consumismo muito grande lá. Tanto que, assim, você consegue encontrar, às vezes, geladeira na rua, sofá, televisão. E são coisas que estão funcionando. Em bom estado, assim. Tem uma pessoa que eu conheci, que ele imobiliou a casa toda e ele vivia disso. Ele ia atrás de lixo para vender. Mas, assim, coisa usada. Não que a gente veja, assim, eu pelo menos nunca vi. Mas, assim, de pessoas falarem que vai em lixos de lojas de marca e encontra bolsa, sapato. Eu nunca vi isso. Mas em casa, se eu ficar fuçando, eu vou... Mas em casa, sim, na sua rua, né? Essa roupa daqui, por exemplo, dela é de uma menina americana. Sim, sim, sim. Ela pegou e... Tá, foi bom o uso, né? Deixa eu usar por que não. Vamos continuar no preço, que é um serviço. Vamos lá. É, vamos lá. Então, R$2.000 para morar, R$400 mês para alugar um carro e esse alugue... Comprar, comprar o carro. É para comprar. É, contando já o seguro do carro. Tá, R$400 mês, beleza. Tipo um Civic 2019, 2018. Aí já é legal. Os carros são... É barato as coisas lá. Carro aqui que custa, tipo, R$120 mil, você compra lá por R$20 mil. Mas dá na mesma, né? É, aí dá na mesma. Mas... R$120 mil é o Onix. Não, mas... Não, puta carro. Ah, entendi, entendi. Caraca, Onix? É. O Onix da hora é R$120 mil. Uau. Estamos ferrados mesmo, hein? Vamos lá. Comida. Olha, uns R$400 a R$500 por mês para fazer, assim, uma compra boa. Você consegue fazer cesta básica até com R$50, o básico do básico. Então, se você quiser viver no básico, dá para diminuir isso pela metade. Mas aí você fala do sonho americano. Eu vou lá viver o sonho americano. Para viver o básico do básico, aí não sonho americano. Então, é melhor ficar aqui, né? Sim, mas assim, não estou falando para comprar o picles mais top do mercado. Estou falando assim, um cara que está indo estudar, ele provavelmente... Ah, uns R$300 em cima. Vamos botar R$400. R$400, vai. R$400 para o cara comer bem, né? Comer bem. Comer bem. Não falando para ir no restaurante toda semana.